Bom dia, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, vocês estão ouvindo só a minha voz porque vocês já receberam um vídeo com a minha imagem e o objetivo desse vídeo é fazer vocês então entenderem um pouquinho do slide, do videozinho do youtube que vocês assistiram e tão somente a pesquisa que vocês tiveram que realizar. Este material é um material complementar a folhinha que eu espero que vocês recebam estou tentando viabilizar com a coordenação o recebimento desta folhinha. Então vocês percebem aí que ela inicia falando sobre a introdução à filosofia nós vimos isso no início da nossa aula, o que é filosofia, onde ela surgiu, por que ela surgiu, ou seja, em que lugar ela surgiu para que serve a filosofia e por que é preciso estudar a filosofia, certo? A gente não tem resposta para tudo e por não termos resposta para tudo, como uma forma de aprimorar o nosso conhecimento, aprimorar um pouco as ideias que nós temos a filosofia é uma ciência então que buscará descobrir todas as ideias que estão relacionadas ao homem sobre a curiosidade, a investigação, a procura, a crítica, o concordar e o discordar e tão somente o pensar então para que serve e por que a gente é preciso estudar a filosofia? Para que a gente possa de uma certa forma indagar para que a gente possa de uma certa forma se interrogar, perguntar, questionar sobre determinadas coisas vou tentar ver se eu consigo sinalizar com alguma outra coisa para não ficar atrapalhando a imagem para vocês, tá certo? então vamos lá, na sequência, a gente, para responder esses tipos de questões é associado a filosofia ao amor ao pensar, ao amor ao saber então a gente costuma dizer que todo homem, ele é, todas as pessoas, elas são capazes de pensar e todos nós somos capazes de utilizar o pensamento, temos capacidade de utilizar os nossos pensamentos para desenvolver, para criar, para construir um determinado tipo de conhecimento, certo? então, sobre o que a gente filosofa então? Sobre o que a gente pensa? sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre as relações, escola, amizade, o bem, o mal o que é certo, o que é errado a gente, de uma certa forma, indaga sobre o tudo a gente, de uma certa forma, faz uma reflexão sobre a vida e o mundo e a filosofia é a ciência então que nos permite ter esse tipo de questionamento ter esse tipo de conhecimento as pessoas, então, todas elas são capazes de filosofar, como eu já disse e produzir conhecimento, ok? isso quer dizer então que o pensamento, a filosofia nasceu junto com a filosofia, o pensamento então isso quer dizer que antes as pessoas não pensavam se elas não pensavam, então elas viviam sem pensar é claro que antes da gente compreender a filosofia, os filósofos, o pensamento em si a gente então vai estudar aquelas pessoas no passado que acreditavam e viviam embasadas no mito como a única explicação para o mundo elas usavam histórias, narrativas para compreender os fenômenos da natureza para conhecer determinadas entender determinadas questões, ok? vamos então aqui para o que é o objetivo do vídeo que está relacionado especificamente ao videozinho que vocês receberam então vamos lá o que são os mitos? então antes da gente entender o pensar filosófico a gente precisa entender os mitos para compreender se as pessoas antes do pensar filosófico pensavam ou não o mito ele é um pensamento anterior à filosofia, certo? mitos são narrativas passadas de geração para geração as pessoas elas contam histórias para os seus filhos contavam histórias para os seus filhos, seus netos a partir dessas narrativas, tá? agora por que as pessoas contavam essas histórias? primeiro porque elas queriam explicar algum tipo de realidade ou explicar algum fenômeno que estava ocorrendo na natureza fenômenos e tentar entender o todo que eles viviam, certo? outra razão era fazer essas pessoas então ensinar essas pessoas a entender o porquê de viver em comunidade entender o que é bem, o que é errado entender ser educado, respeitar os mais velhos e por aí vai, certo? então o mito ele nasceu do desejo de determinadas sociedades e povos de entender o mundo geralmente as pessoas elas não questionavam isso e não exigia prova disso eles não queriam saber se o mito era verdade ou não então o mito é um modo fantasioso de explicar tudo tudo o que existe, certo? porém a gente tem que tomar cuidado em dizer que o mito então é uma mentira se falarmos que é uma mentira a gente está desrespeitando a cultura de outros povos certo? então vamos lá que relação isso tem com o pensar filosófico? de uma certa forma o pensar filosófico ele está diretamente ligado à razão ok? há muitas maneiras da gente pensar certo? há muitas maneiras da gente associar certas coisas segundo o pensar filosófico todas, nós temos a todo momento ideias e se temos ideias é porque pensamos ok? quando a gente de uma certa forma pensa isso faz com que a gente então indague certas questões então o pensar filosófico possui duas características importantes a crítica e a reflexão então quando nós pensamos quando nós temos determinada ideia e pensamos sobre ela de uma certa forma a gente passa a ter uma atitude crítica o que que viria a ser isso? quando a gente tem uma determinada ideia quando é nos relatado uma determinada ideia e como somos seres pensantes automaticamente a gente começa a se questionar se aquilo que está sendo relatado para a gente é verdade ou não então a crítica o pensamento geralmente nos leva à investigação certo? então todos os pensamentos que são transmitidos de tradição para tradição de geração para geração sendo eles verdadeiros ou sendo eles falsos cabe a pessoa então crítica a pessoa que pensa não aceitar como uma verdade absoluta mas sim analisar e investigar então quando fazemos isso de uma certa forma a gente além de ser crítico a gente se torna reflexivo o que que isso quer dizer? quer dizer que ao ter um pensamento reflexivo é pensar sobre si é pensar de maneira rigorosa sobre o próprio pensamento é avaliar aquela ideia que está sendo passada é conectá-la é tirar conclusões a respeito dela é raciocinar sobre ela indagá-la questioná-la refletir sobre ela então uma das grandes características do pensar filosófico então as duas principais características do pensar filosófico está associado à crítica e à reflexão professora o que que isso tem a ver com o mito o que que isso tem a ver com a questão do mito segundo a filosofia segundo a ciência filosofia o pensamento racional crítico reflexivo faz a gente estar voltado à ação e ao pensamento humano sendo assim todo tipo de pensamento leva a pessoa a filosofar leva a pessoa a pensar e a raciocinar os filósofos gregos como Aristóteles por exemplo ele dizia que a principal característica do ser humano é a racionalidade a razão está presente em todos os seres humanos ela é a principal causa para o homem filosofar certo então ela é a principal a razão é a principal causa do homem buscar o saber que é esse o sentido da palavra filosofar esse é o sentido da palavra filosofia o amor a busca pelo saber certo então vou responder a vocês que relação isso tem ao mito a filosofia segundo a história ela tem origem na Grécia ela está ligada justamente à necessidade do homem pensar o mundo e as mudanças que esse pensamento pode realizar principalmente nos pensamentos míticos quando ao raciocinar o homem então passa a questionar aquela ideia como uma verdade ou não lembra que não nos cabe dizer se o mito é mentira ou verdade mas nos cabe como seres pensantes raciocinar questionar criticar investigar e refletir sobre aquela determinada narrativa ou aquela determinada ideia então o que eu quero que vocês compreendam que os primeiros filósofos então quando surgiram eles buscavam buscaram então organizar seu pensamento distanciando-se do mito certo porque eles buscavam encontrar explicações para determinadas ideias dentro de uma própria natureza dentro de um argumento mais científico dentro de um argumento mais específico certo então a mudança do pensamento mítico para o racional não aconteceu de uma hora para outra foi lento o processo ok então a filosofia como já falei tendo origem na Grécia buscou uma reflexão mais racional do mundo dos fenômenos naturais a respeito da existência do homem do mundo a vida e por assim e assim por diante certo então você já entende qual é a diferença entre mito e filosofia cabe cada um como cada um explica a realidade então lembrando as explicações mitológicas elas foram durante um determinado tempo responsável por esclarecer a vida dos seres humanos e a verdade que estes seres humanos enxergavam e viam do mundo e da vida a filosofia por sua vez está ligada ao conhecimento racional é posterior sucede o conhecimento mitológico a filosofia o pensar filosófico faz então a gente buscar explicação sobre o mundo sobre a vida sobre os fenômenos naturais certo é ela o pensar a razão filosófica que faz a gente então a questionar o mundo porque que as coisas existem qual é a origem qual é a causa porque que determinadas coisas acontecem estes filósofos gregos eram chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza então a mudança do pensamento mitológico e racional não aconteceu bruscamente certo isso exigia um bom tempo e para finalizar então o filósofo da natureza os filósofos que estão associados ao pensamento filosófico filosófico eles buscavam então fundamentar as suas ideias na razão na crítica e na reflexão buscavam fundamentar as suas ideias do mundo buscavam respostas a partir do pensamento racional então buscando esse conhecimento a gente passa a entender então um pouquinho da importância da filosofia para o homem da importância da filosofia como uma ciência que busca o saber certo para a próxima aula a gente tem um outro vídeo onde vocês vão entender mais algumas coisas associadas a importância do estudo da filosofia e a importância de se compreender a filosofia certo espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida é só perguntar beijo que vocês tenham que vocês tenham